Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais uma Gente Memória. Temos música do Fado Alado, os sabores do Atlântico com o Mátio Correia. Vamos falar sobre as eleições do PSD em Toronto. Temos ainda um passeio à Ilha Terceira. Excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. E logo a seguir o programa Bom Dia. Só fique comigo aqui na Série TV até às nove e meia com Gente Nossa. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Olá, bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Série TV, também na Jamaica e em todo o mundo, nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. É um prazer estar convosco para apresentar o programa Gente Nossa, sábado, dia 15 de janeiro do ano de 2022. Espero que esteja a correr bem para vocês, que se sentem de saúde, que não tenham apanhado o Covid e se o apanharam, que seja daquele que é uma gripe muito fácil de passar, especialmente se já têm as suas vacinas. Temos um programa interessante, com boas memórias, grande música, cozinha, a bons conselhos dos patrocinadores e um passeio pelo ar à Ilha Traceira. Vamos iniciar o programa de hoje, apresentando mais um segmento de Gente Memória. Nesta altura do ano, nós lembramos-se muito dos tempos que passamos na Dega do Bataclã, aquela excelente propriedade do Casal Correia, que nós frequentávamos muitas vezes, mas nesta altura dos reis, era uma festa fantástica. Vamos olhar para trás à Dega do Bataclã. Gente Memória Música 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 Cantar aos reis é uma tradição que se repete todos os anos em muitos locais da nossa comunidade, teve lugar também na adega do Bataclan. Música Como sempre havia muita e boa comida na adega, assim como também nunca falta a pinga do vinho da casa, para bem receber aqueles que à porta chegaram cantando os reis. Música Cantar aos reis é uma festa religiosa de origem portuguesa. Praticada desde o século XVII. É festejada no dia 6 de janeiro. Esta festa marca a data da visita dos três reis ao menino Jesus. A principal finalidade é de divertir o povo. Música Alguns dos membros do grupo de amizade, liderados pelo casal Ferramenta, cantaram algumas músicas tradicionais dos reis e outras originais da sua autoria. Música Vários amigos familiares foram convidados para celebrar o dia dos reis neste único e especial retiro da família Correia. Depois de David Correia abrir a porta ao grupo, foi servido o jantar. Nesta casa há sempre boa comida preparada pelas amigas que inclui uma alcatra. Música Depois do jantar houve mais música com vários artistas, cada um com o seu próprio estilo. Música Que arriqueça Deus nos deu Santo Cristo meu Senhor Que me protejas todo o ano Santo Cristo meu Senhor Que me protejas todo o ano Te peço que abençoe Não chorei pelo meu fã E de mim não tenho dó Música Sou feliz e só por isto Entreguei-me tudo a Cristo Nunca mais me sinto Sou feliz e só por isto Entreguei-me tudo a Cristo Que me proteja que abençoe jamin Ele nos deixou Ele nos deixou Ele nos deixou Ele nos deixou Beijo O cantar ao desafio foi também contemplado por alguns amadores, uns com mais habilidades que outros. A CIDADE NO BRASIL Toda a gente canta, toda a gente encanta nestas festas onde se pratica as nossas tradições culturais e religiosas. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Paz à alma do Sr. David e da Sra. Quitéria Correia. Grandes amigos da comunidade, embaixadores da Ilha Terceira e não só, mas de tudo o que tinha a ver da cultura portuguesa. Este sítio, a Adega do Bataclã, era um sonho para nós. Era a casa das festas, podemos dizer. Onde muitas alegrias, muitas festas fantásticas lá tiveram lugar com música, ao vivo, excelente cozinha, sempre uma boa alcatra e muito mais. Grandes mamórias. Vamos agora ter os primeiros bons conselhos e depois continuar com o programa de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o Restaurante Flor de Sal é tudo onde espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor, à luz das velas, aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós, no Restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal, aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina com a Mara Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604, também no Open Table ou, se preferir, visite-nos na neta em flortesalrestaurant.ca. Esperamos por si. O que é o que é o que é o que é?